Música Estudos sobre as aplicações jurídicas na fraternidade, uma homenagem aos professores Reinaldo Soares da Fonseca e Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. A obra, organizada por Luciana Sabatini Neves e Ana Cláudia Rodrigues de Faria, conta com o prefácio do ministro do STJ, Moura Ribeiro. Nós temos aqui o nosso pai da fraternidade, o ministro Reinaldo, que é um expoente no tema, resgatou esse tema como ninguém e hoje é o grande preeminente nessa matéria. E nós temos aqui também um colega maravilhoso, que nós até apelidamos carinhosamente o Dr. Gugo, dado o conteúdo cultural que ele tem, que carrega. Então são duas pessoas maravilhosas que tratam dos seus temas, dos seus julgamentos, sempre tendo os princípios fundamentais de direito, sempre tendo os princípios maiores que nos norteiam e sempre tendo a ideia de bem comum. Para nós é uma alegria e para mim, em especial, poder ter prefaciado essa obra. Com 24 autores, o livro é o resultado de uma disciplina de doutorado da Universidade 9 de Julho, em São Paulo, que tem a fraternidade como base e é ministrada pelos professores e ministros do STJ, Ribeiro Dantas e Reinaldo Soares da Fonseca. Como retribuição a todo o ensinamento passado à turma, os alunos se reuniram para escrever artigos que resultaram na obra lançada. Ela é um tema que é muito bonito, que é um tema que perpassa culturas, perpassa tempos, mas é pouco aprofundado. A sorte é que nós temos esses professores maravilhosos que não só ensinam a teoria, mas que praticam mesmo, na prática. E veja, nós vivemos num momento de guerras, conflitos armados, de crises ambientais e uma eclosão de fome, de mazelas que estão aumentando o número de refugiados. Então é muito importante, nesse momento, a gente falar sobre fraternidade. O livro debate o papel da fraternidade em áreas como constitucionalismo digital, meio ambiente, responsabilidade social e empresarial e direitos fundamentais e discute os desafios contemporâneos da sociedade. O lançamento contou com a presença de ministros do Superior Tribunal de Justiça, com familiares dos homenageados e diversos convidados. Os ministros agraciados falaram sobre a homenagem e a necessidade de dar luz a esse tema tão fundamental, a fraternidade. Isso tudo nasceu de uma tese, que foi a tese de doutorado do Reinaldo, e que hoje nós levamos para essa disciplina, que tem um lado em que nós trabalhamos o direito empresarial, inclusive na vertente do direito penal empresarial, mas mostrando esse lado da fraternidade, que é um compromisso histórico, um compromisso cultural, um compromisso social, um compromisso de inclusão dentro do nosso país. Os alunos do doutorado fizeram essa obra maravilhosa, obra coletiva, com vários artigos que transitam nas novas tecnologias, transitam na área de saúde, transitam na área da educação e, ao mesmo tempo, das políticas públicas e, ao mesmo tempo, resgatam o marco teórico da fraternidade.